A gente vai fazer um rocambole suíno, certo? Facinho. Facinho e delicioso, gente. Vai bacon. Vai bacon, já é bom. Tá ótimo. Eu vou dar os ingredientes pra gente aprender a fazer e você dá as variações de recheio, etc e tal, beleza? A gente vai precisar de um lombo suíno, 100 gramas de tomate seco, 200 gramas de mostarela fatiada, 150 gramas de bacon fatiado, uma cebola, 200 ml de azeite, 20 gramas de sal, 5 gramas de pimenta do reino e papel alumínio. Essa indicação de quantidade é, na verdade, é tudo... É, mais ou menos. É, você pode pôr muito mais bacon, muito menos bacon. É um a gosto meio sugerido. Isso. Uma sugestão. Boa. Não é uma regra. Mas, olha, a primeira coisa, vamos fatiar a cebola fininho. Tá, eu tô usando cebola roxa, mas pode usar cebola normal, cebola branca. Você prefere a roxa? Eu gosto da roxa porque ela tem um docinho, ela tem um docicadinho que eu acho gostoso. Então, vale a pena colocar. Então, ó, facinha, já tá, obviamente, descascada, fica mais rápido, né? Aqui, com o ar-condicionado, ela dá uma secadinha. Assim como o bacon, né? O bacon fica meio ressecadinho. Ressecadinho, mas, ó, só dá uma desmanchadinha. Não precisa fazer muito estradalhaço aqui com ela. Deixa eu pegar de volta a patinha aqui. Pronto. Por aqui do lado, ó. Então, só fatia bonitinha. Vou reservar. E aí vem a nossa peça principal. Essa peça eu comprei, na verdade, 5,4 kg. 5,4 kg. Vem um lombão desse tamanho. Agora, legal, foi R$17,90, acho. Então, uma carne barata. Super barata. R$17,00. Ah, R$17,00 o quilo. O quilo, o quilo, o quilo. Ah, bom. Não, o quilo. Onde é que você comprou que eu vou lá. Então, ó, vou pegar, rente aqui a tábua. Sim, tá dando pra ver direitinho, Sauer. Tá vendo? Bem fininho. Cheguei quase no final dela, eu jogo o restante pra cá, ó. Tá? Fazer uma manta. Uma manta, isso. Então, ó, só ir com a faca. Quem quiser faca muito afiada, cuidado. Era essa faca que você tava afiando? Era. Então, cuidado, porque realmente a faca muito afiada pode machucar a mão, corta, né? As não afiadas também cortam, mas cortam. Eu tinha um chefe que falava assim, eu prefiro que você corte a mão com a faca afiada do que com a não afiada. Ela falou, por quê? Porque a faca cega, ela corta torto. A faca afiada corta reta, ela fecha fácil. Girei a tampinha do dedo com a faca. Arde. Você sabe que eu sou rei de ponto na mão esquerda, né? Eu falo que a direita eu odeio a esquerda. Porque ela se... Ah, eu tenho um monte de cicatriz na mão. Vira e mexe, né? Então, ó. A tampinha. Abri, lógico que esse aqui eu peguei um pedacinho pequeno, só pra gente demonstrar. Sempre nessa altura assim? Isso. Tá. Tá, você vê que ela tá quase uniforme aqui, tá só um pouquinho mais grosso? Tá. Mas tá quase uniforme, tá? Pode deixar ela maior, pode deixar menor, não tem problema. Como é que aí, na verdade, a ideia é só pra fazer um exemplo, eu peguei uma pequena. Mas eu podia fazer uma grandalhona, não tinha problema. O processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Tá, então a primeira coisa, sal. Então, realmente colocar sal, não é um pouquinho, né? Eu falo aqui, não é que nem vó, né? Vó é aquele que faz assim. Não, é sal, sal. Não vai ficar muito salgado, ainda mais que vai ter muito líquido aqui dentro, né? Tá. Então vai sair um pouquinho do sal, vai perder um pouquinho do sal. Dos dois lados, é sal mesmo. Isso, então sal. Pra ter gosto. Isso, pimenta do reino. Pode moer na hora, tá? Mas pode pôr também, só um pouquinho por cima. Lembra, pimenta do reino, ela quase não tem picância. Ela vai ter mais aroma do que picância. Tá? Colocar só de um lado. Posso pôr dos dois também, não tem problema. Tá. E agora vamos colocar os vecheios. Então, ó, queijo. Eu gosto de colocar um pouquinho de queijo pra fora, pra quando ele derreter. Fica bem... Então eu gosto dele colocar bem rente, pra ele derrete pra fora, tá? Vamos lá. Opção de... Ixi, opção mundo é opção, né? Então, provolone fica maravilhoso. A provolone é maravilhosa. Amexa com maçã. Amexa fica legal, bastante. Eu faria, na verdade, um purê de maçã. E amexa. Pra ela ficar um pouquinho mais... E amexa inteira. Tá. E amexa seca, só que ela inteirinha, né? Sim. Fica bem gostoso. Provolone. Provolone fica legal. Dá pra colocar gorgonzola, quem gosta. Brócolis. Brócolis. Qualquer tipo de purê também fica legal aqui dentro. Faz um purê mais grosso, mais pesado. E aí recheia. Mas não vai vazar? Não, porque ele vai ficar lá dentro, né? Tá. Mas se vazar, vaza só um pouquinho, que tá na lateralzinha. Tá. Tá, então ó, queijo. Vamos pôr o bacon. Bacon. Tá lembrando pra não deixar muito até o final. Eu até deixei aqui, vou deixar um pouco menos, ó. Pra esse aqui ser a parte da base. Eu dei um... Acabei de dar uma entrevista agora, vindo pra cá. E aí o repórter perguntou pra mim, uma comida assim que você come que te deixa feliz. Ele mal acabou de falar, eu falei bacon. Bacon. Mas é bacon. Caiu na gargalhada. Mas é bacon. Bacon é... Gente, mas... Eu ainda não fiz a chupeta de bacon pro Gêmeos, mas eu ainda vou fazer. Eu ainda vou fazer uma chupeta de bacon pra eles. Não precisa, já é gostoso. Olha. Imagina ficarem lá... Espaçadinho. Ah, vou preencher. Espaçadinho. É, mas eu posso, na verdade, deixar um pouquinho de espaço aí pra não vazar pra fora. Tá? Pra não cair pra fora. Então, ó, cebola. Parece um sanduíche, não parece? Parece um sanduíche. Aliás, você trouxe aí em cada hambúrguer. Gostou. Sour do céu. Eu passei na hambúrgueria antes. Gente do céu. Posso mostrar? Claro. Esse do meio queimadinho, o que que é? Aqui o pão australiano. A gente fez, na verdade, um crisp de couve manteiga. Você vai fazer um especial hambúrguer nesse programa? Vou fazer. A gente já marcou já. Já marcou? Que dia? Ah, eu não posso falar ainda o dia, mas tá marcado. É logo, é logo. Bem nas minhas férias. Quando que é as suas férias? Eu saio dia... Eu vou deixar cair isso daqui, hein? Não, calma. Eu saio dia 26 e volto dia 13. Então vamos fazer depois. Queria ser bem nesse... Ia ser dia 1. Mas já fala com o Victor, a gente faz outro dia. Não, faz depois, repete. Ah, mas fazê-lo uma atrás da outra. Gente, ó. Vocês resolvam. Ai, que delícia. Então, ó. Coloquei. Tá. Vai pra onde nas férias? Eu vou pra Portugal e Espanha. Ai, que legal. Que eu não conheço. Que legal. Meus pais quase foram morar na Espanha. É? Eles falaram, ó, só não vamos morar se eu preciso engravidar. Ela engravidou. Aí vieram gêmeos. Ah, isso é recente. É porque não era pra ir mesmo. Isso foi recente, então. Tá vendo? Foi recente, foi recente. Mas caiu numa boa. Caiu tudo, hein? Não, não caiu, ó. Só caiu um pouquinho de cebola, ó. Tá aqui dentro. Deixa eu ver lá. Ah, lá. Ó, tá tudo aqui dentro. Deixa eu ver. Olha aqui, ó. E não vai cair? Não vai cair. Na verdade, o queijo vai derreter, claro. Caiu só um tomatinho aqui, tá? Ó, vou pôr só um fiozinho. A impressão que dá é que vai cair tudo. Pôr um fiozinho de azeite só pra não grudar, tá? Mas lembrando, vai soltar muita água, tá? Vai soltar bastante líquido. A gordura do porco é uma gordura até um pouquinho estranha, que não é aquela gordura que a gente tá acostumada, né? Ela solta uma... Eu posso dizer, uma gelatina, parece. Ela fica mais durinha. Não precisa amarrar. Não precisa amarrar. Quem quiser amarrar, pode. Amarrar eu faço amarração com pedaços maiores, né? Tá. Mas você amarra bem forte, bem firme. Que coisa. E não vai escapar, então? Não vai escapar. Deixa eu pegar um papelzinho só. Não vai escapar. Não, você fala, eu acredito. Mas se fosse eu fazendo em casa, eu ia falar, vai escapar tudo. Não, não vai, não vai. Tá tudo bonitinho aqui, fechadinho. Principal agora. Eu preciso assar isso. Então, como eu aço de uma maneira rápida e fácil. Primeira coisa. Vou pegar o alumínio. Alumínio, tá? Posso enrolar a peça. Só que aí, na verdade, muito da gordura. Vai ficar junto, lá grudado. Eu quero que essa gordura saia, tá? Então, ó. Cobrir. Pegar a lateral, ó. Fecho bem. Primeiro eu fecho ela só nas laterais. Tenho certeza que não vai escorregar. Não escorregou. Aí sim, eu vou fechar ela bem fechadinha. Ou seja, eu quero realmente o aparelho de pressão, ó. Vou virar aqui, ó. Pra câmera ver, ó. Tá vendo, ó? Bem fechadinho, Sal. Bem fechadinho mesmo, ó. Porque eu quero realmente que todo o ar fique lá dentro. Ou seja, todo o vapor que ela solte... Fica aí. Vai ficar aqui dentro. Então, ela vai inchar. Circulando. Vai fazer aquela camadinha bem... Aquela formatinha, barriguinha, né? E aí, forno. Mais ou menos 40 minutos. Às vezes 50. Depende muito do calor do forno de cada um, né? A gente fala, na verdade, um tempo preciso. Mas cada um tem. Às vezes o forno esquenta muito, esquenta pouco. O segredo. Varia o tamanho da peça. Varia o tamanho da peça. Tá. Tirou, abriu. Tá muito branco ainda. Sem papel alumínio. Deixa mais um tempinho só pra dourar. Criar aquela camadinha douradinha. Tá. Tá? E o resultado é 10. Vamos ver. Eu já tenho um pronto aqui, claro, né? É, quero ver. Só vou tirar aqui do lado. E dentro dele eu coloquei um segredinho. Salve, eu tô brincando, hein? Você vai fazer a pauta quando você combinou com o meu Vitor. Eu tô falando sério. Eu vou lá no hamburguerico, ó. Ó. Aqui eu pus um segredo junto. Tá aqui quentinho. Peraí que tá bem quente. Então, ó. Tem batatinha. Ai, que linda. Tá? Lógico que essa batatinha eu dei uma pré-assada. Olha o vapor que tá saindo. É. Eu dei uma pré-assada nessa batata antes. E aqui eu coloquei só pra ela aquecer. Podemos virar? Vamos, vamos, vamos. Ó. Olha só, tá quente. Não escapou. Não escapou. Não escapou. Lógico que ela deu uma escorregadinha aqui, ó. Então, ou seja, aqui ela tá pra dentro. Enquanto aqui ela tá pra fora. Mas muito pouquinho. Mas é bem pouquinho. Que horas que você fez essa batata? Agora, 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 agora. Não. Que horas você colocou, perdão? Eu coloquei ela mais ou menos 25, 30 minutos no forno. E mesma coisa aí. Só pego a batata. Vamos colocar um... Vamos? Partir um pedaço. Não, tô com medo de derreter a fórmica aqui. De pôr aqui, ó. Como é que foi a batata? Na batata eu só coloquei azeite, sal, pimenta e forno. E aí não pode, na verdade, deixar de mexer. Senão um lado dela queima e o outro fica meio cruzinha. Tá. Vou pegar com uma... Eu seguro pra você que senão vai escorregar, não? Tá quente a... Ah, você vai tirar. Perdão. Agora eu entendi. Vamos tirar a pecinha. Você vê que, ó, solta bastante água, tá? Aqui no fundo, ó. Tem bastante líquido. Uhum. Ó, tem bastante líquido. Que é gostoso. Tá, esse líquido a gente pode até usar pra regar a carne. Tá. Pra ela ficar um pouquinho mais úmida. Tá? Deixa eu pegar uma faquinha maior e vamos ver se tá... Muito cheiroso. Se tá boa a faquinha. Sempre apoiar com o dedo aqui atrás pra não voar tudo pra fora. E, ó, primeiro pedacinho um pouquinho mais vazio. Bem assadinho. Ó, tá bem assadinho. Esse é recheado com queijo? Esse é recheado com queijo. Só que tomate, só que você falou, tomate fugiu pra lá. Eu procurando tomate. Pronto, achei tomate. Ah lá. Aí chegou. Achei tomate. Nossa. Não, acho que essas peças são menores, né? Então ela acaba ficando mais enxutinha. Mas se eu faço uma peça grande, o recheio aí não sai nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Mas não saiu quase nada. Bom, coisa dela, não. Eu achei que fosse sair, achei que... O legal da batatinha é que ela vai pegar o gosto do porco também, do lombo. Então ela vai ter esse gostinho da gordurinha, tá? E nós vamos servir junto um tomatinho confitado que eu fiz. Você que fez? Como é que faz tomatinho confitado? Esse tomate é muito simples, na verdade. Você pega azeite, põe todos os tomatinhos numa travessa, um pouquinho de salpimenta do reino e deixa no fogo baixo, no forno baixo. Que a ideia, na verdade, é o quê? Ele fica cozido, mas ele tá inteirinho, ó. Sim. Tá vendo? Ele tá molinho, mas ele não estourou, não desmanchou. Tá vendo? Forno baixo. Forno baixo. Quanto tempo, mais ou menos? Ficou 15, no máximo 20 minutos. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Aí, ó, pra servir. Isso. Espera você montar. Eu vou encontrar vocês à mesa. Tá bom. Ó, bonitinho. A gente coloca uma fatia bonita. Lombo, batata e o quê? Arroz, farofa ou nada? Arroz, farofa, tudo? Tudo. Tudo não. Não é nada não, tudo. Tudo. Ó, que lindo. A gente faz uma fogueirinha. É. É legal ver a arte do chefe. Fogueirinha. Vamos pegar esse caldinho aqui, ó. Aí tá quente. A gente coloca em cima do lombo. Simples assim. Maravilha. Bem simples. Maravilhoso. Ó, prato de restaurante. E o jeito certo de servir é... A carne. A carne. A carne pra quem vai comer. Pro cliente, é. Encontro vocês à mesa. Parabéns, hein? Obrigado. Parabéns. Parabéns. Pode. O que vocês estão comendo? Como é existir essa batatinha? Eu vi. Que batatinha é essa? Essa batatinha a gente chama de wiffle. Parece o jogo da velha. Então, é. A gente fala de hashtag, né? Hashtag. Hashtag, é. A batatinha wiffle, na verdade. Que ela é cortada naquele cortador ondulado. Ah. A gente corta ela reto. Aí gira a 45 graus e corta de novo. Tem de tudo. É até milkshake. Nossa. Ai, que belezinha essa. Peraí, olha lá. Deixa eu travar. O milkshake na lâmpada eu achei o máximo. Eu tomei esse aqui. De churros. Dobradinho. Milkshake de churros? Uhum. Você vai tomar? Vou. Eu tava comendo. Tá delícia. É de doce de leite? De morango. Morango. O paladar é dela. Quer provar isso aqui? É doce de leite e café. Tô tentando descobrir o meu. Morango, Rê. Então, mas a gente vê o paladar é tudo, tudo, tudo. Olha, caramelo. 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 Bom apetite. É igual criança. Começamos pelo milkshake. Eu acho que eu vou tirar aqui porque senão vai ficar na frente. Gente, eu não queria dizer nada, mas eu vou agradecer ao André. Basicamente. O André. Olha o outro. O Arthur. O Arthur. Basicamente, por ter trazido uma opção de chocolate. Milkshake. Você trazendo um rocambole chocolate, né? Eu fiquei tão passada que até o nome dele eu confundi. Nossa, Arthur. Nossa senhora, olha. Eu vou acabar. Esse negócio. Lombo de porco é igual peito de frango. Se fica seco, não tem graça. Não é? Total. Então, na verdade, o legal é usar aquele suquinho, né? A gente falou, pegar o caldo que ele solta, sempre alimentar com o caldo, pra ele ficar úmido por dentro. A cebola dá um toque, hein? Dá. Nossa, Saúl. Não, mas a cebola é opcional. Pode não colocar a cebola também, né? Mas eu gosto. Não, eu gosto. Você gosta? Quem tem preocupação. Eu também adoro quando cai uma cebola aqui. Imagina. Faz toda a diferença. Deschocolatão, inclusive. A gente tá conversando com o chatelinho hoje de manhã, sobre os onion rings, né? O que é onion rings? Que é a cebola empanadinha. Eu amo. A gente come sem parar. Nossa, é maravilhoso também. Mas quando tá sequinha, né? Porque às vezes você vai nos lugares, elas vêm bebidas no álcool, no óleo. E até mole. É. O que que tá acontecendo com o que? O que era, amor? É alcoólico. A gente tem alcoólico. Tava indo tudo bem ali, entendeu? Eu sentei aqui no chocolate, comecei a trocar nome. A tia fechou em mim. Você tá do lado da boca do fogão. Ah, é isso. Eu não falo nada. Apenas óleo. Olha, tá muito esquisito isso agora. Eu não comecei isso hoje também. É? Quebrou, quebrou e foi feio. Tá amarrado, gente. Aqui. Aqui no mercado. Quebrou que a ponta do copo ficou assim, ó. Parece uma lança. E o Rony cortou o dedo hoje. O Rony cortou o dedo ao vivo. Cozinhando? Eu não tô brincando. Ele tava cozinhando? Eu não tô brincando. Ele tem medo dessas paradas. Ele tava cozinhando? Eu acho que ele não via a cena, eu só vi com o cara. Mas foi feio. Só um áudio esquisito aqui também no começo do programa. Nossa! Tô um áudio de grito no começo do programa que eu levei um susto, gente. Aí eu... Tá estranho. Tá quicardia. Ouvindo sangraram. O meu prato só tem o medo do que é vivo. Então... O que importa é que o prato tá bom, né? Parece que o Rony bateu o dedo no copo, o copo quebrou e ele se cortou. Mas tudo bem, foi só um cortezinho. Melhoras, Rony. Tomatinho. Bom? Esse tomatinho com pãozinho, sabe aquele pãozinho que a gente faz assim? Sabe, né? Ai, sabe. A gente tem um gosto tão parecido. O italiano fala, Rick, é o seguinte. O molho no prato não pode ser bastante. Ao tanto de virar uma sopa. Nem pouco ao tanto de sobrar massa e não ter molho. Então quanto que é o bastante? É aquele pãozinho que você vai esfregar no final. Você tem que ficar só um pratinho sujo. Você esfregar o pãozinho no final. É bem legal. O bacon some aqui, né? Não some? Ele fica sutil. Isso. Tudo... Isso. Fica tudo harmonioso. Isso. É verdade, ele não fica com gosto mais forte do que o resto. Não é? Mas nada impede também de colocar mais bacon. Não, mas eu gostei do jeito que você fez. É até legal porque normalmente bacon, ele domina, né? É muito fácil você comer um prato que tem bacon e você sentir só o gosto do bacon. E aqui não. Verdade. Zero gosto do bacon. Tem gosto do que, o seu? Zero gosto... Chocolate, Tutu. Que coisa! Como eu diria? Fala, Doutor. Essa é a minha briga com o pessoal que bate, faz hambúrguer junto com o bacon, né? Com o bacon batido. Você faz separado? Eu faço hambúrguer e bacon por cima. Então, eu já comi aqui, ah, o Tutu não quer comer bacon hoje. Então, ele vai comer sem bacon. Quando você bate o hambúrguer com o bacon dentro, tudo com gosto de bacon. Ah, tá. Então, você perde o... O bacon invade tudo. Igual a caparra, igual a azeitona. Ele vai fazer um especial de hambúrguer aqui. Olha o tamanho. E eu prometo, Fê, que eu trago uns veganos. Eu tenho três veganos. Ah, jura? Mas hambúrguer de frango também já rola, viu? Hambúrguer de salmão, essas coisas todas pra mim. O vegano é feito do quê? Eu tenho três. Então. Peraí, então eu vou fazer mais um pedaço e você já fala. Vou fazer mais um pedaço e você já fala, meu querido. Não vou deixar ninguém constrangido. Aqui, ó. Lombo suíno com bacon. Esse tomatinho, eu acho que acompanha até um bifinho e fica gostoso. Junto com bacon, comida de domingo. Comidão gostoso. Aqui, tudo extremamente saboroso. Quando tá muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Bom. Então, agora eu falo, você me perguntou, você tá de boca cheia, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Nós temos um de abobrinha, temos um de grão de bico e temos um de brinjela. Hum, o de grão de bico é tipo falafel? Tipo falafel. Nossa, como eu amo. Deixa eu deixar um pouquinho mais duro, eu ainda não acertei o ponto. Ele tá um pouquinho macio ainda. Eu quero deixar ele mais... É uma delícia o de grão de bico. Amo. Isso e muito mais no Instagram do Arthur Sauer, que é arroba Arthur Sauer. Arthur com T-H-U. Sauer, como a gente fala. Arthur Sauer. E você encontra esses hambúrgueres, a batatinha, essa torta, tudo no restaurante do Arthur, que é o L-E Burger. Fica aqui na Franca. Na lamento da Franca, R$ 10,5 mil. Horário de funcionamento. A gente abre de terça a domingo, almoço e jato. Onde vocês estão os dois? A gente tá super olhando vocês na guerra do machiga, não machiga, entendeu? Eu fico perguntando. Um abrindo pro outro. Fala um pouco mais. É, exatamente. Fala mais, fala mais. Mas ó, na verdade a ideia lá é ser uma morgueria geek, né? Tem essa ideia do pessoal de Marvel, DC, Game of Thrones. A gente fala assim, mas tem lugar pra adulto, pra criança? A gente fala, não, não, não tem lugar pra adulto. É um lugar que é bem divertido pra crianças. Tem fliperama, tem de tudo, é bem legal. Tem fliperama? Tem, na verdade, um arcade, né? Aquele de botãozinho e joystick, né? Nossa, eu preciso muito ir. Eu fiz que não fui ainda, né? Eu preciso muito ir, gente. Minha cara, né? Do jeito que eu sou, tenho que ir aqui do lado. E a torta é torta, eu come a torta também. Nossa, gente, essa torta tá uma... O Befeita não espeitou ainda, então a gente espeita junto com ele. Essa torta, vamos lá. Vou pegar só um pedacinho, pode ser? Claro. Não que eu não queira, é que... Nossa, pegou a do Tutu, né? Isso, Regina! Tombando o próprio amigo, o coleguinha do lado da mesa. Do que que é essa torta? Olha, olha essa torta, gente. É brigadeiro puro? É, na verdade a gente faz um brigadeiro bem, bem, bem pesado, bem forte de chocolate. Nossa, é mesmo? E eu ponho sobre uma camadinha de biscoito, de bolacha. Biscoito ou bolacha? Esquecido? Biscoito ou bolacha? Biscoito. Bolacha. Bolacha, tem recheio. Bolacha. Não, gente, quando tem recheio é biscoito. Mas aqui é só camadinha. Mas aquele biscoito carioca que vende na praia, não tem recheio. No Rio de Janeiro, a exceção confirma a regra. Lá é bolacha. Bolacha tem o recheio. A gente usa mesmo assim. A gente vende no Rio de Janeiro? Mas aquela que vende na praia, não pode falar mal. Biscoito. Mas lá é globo. Quando é globo, a gente não discute. Aí é, entendeu? É, globo. Eles falam biscoito, biscoito, biscoito. É biscoito. E isso é bolacha. Eu tinha esquecido... O Rio falou que eu comprei. Desta torta. Tem na arroba do Mulher? No arroba Gazeta Mulheres? Tem, 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 claro. É brigadeiro puro. É um absurdo, gente. Ai, que pecado, né? É uma pornografia. Pô, Deus, pai, me perdoe. Nossa, é bom demais. Vou deixar isso, milkshake. Me perdoe. Até daqui a pouco. Come o milkshake. Come tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.